Olá você do Signo de Capricórnio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal Hoje trazendo aqui para vocês a leitura da Café Almanci, a leitura da Borra do Café Para o seu mês de maio de 2020 Vamos ver quais são os conselhos, avisos e previsões da Café Almanci para você Vamos lá, olha só, aqui a xícara Vamos colocando aqui então nosso café na xícara Mentalizando positividades para esse mês de maio Para vocês, tá bom? Então pensamentos positivos aí Para atrair coisas boas para vocês, todos vocês, tá bom? Pessoal do Signo de Capricórnio Bom, vale lembrar que essa é uma leitura geral para várias energias Pode ser que o que saia aqui não bata com o seu momento atual Se isso acontecer, eu sempre, sempre recomendo que se dê uma olhada em outros vídeos Para que possa trazer outras mensagens Bem como também no vídeo do seu signo ascendente e do seu signo lunar Tá bom? Então confere aí para receber mais mensagens Caso você não saiba qual o seu signo ascendente e do seu signo lunar Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você clica e vai para outro vídeo Onde eu ensino você a montar de forma rápida e fácil o seu mapa astral E assim saber qual o seu signo ascendente e qual o seu signo lunar Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia nosso canal Aproveita e já se inscreve no nosso canal Deixe o seu like A sua inscrição e o seu like são muito importantes Porque assim nosso canal continua crescendo cada vez mais e mais E eu posso estar me dedicando a trazer mais e mais vídeos para vocês Então faça isso Dê essa força aí para a gente Deixe o like Se inscreve no nosso canal Você que já é inscrito no nosso canal Muito obrigado Gratidão imensa Eu desejo a todos vocês um excelente mês de maio Vamos lá para a leitura Vamos ver o que a Café Almancia tem para falar para vocês aí Nesse mês de maio Olha só, está aqui Então vamos lá Bom, esse mês de maio para vocês O signo de Capricórnio É um mês de força De mês de ação De ter de alguma forma aí Que lidar com alguns sentimentos Muitas vezes esses sentimentos aí Te deixam arrasados Te deixam triste Desanimado e desanimada Tá bom Mas é preciso ter força e superar Superar todas essas dificuldades Todos esses desafios que Se apresentam diante de você Nesse mês de maio Tá bom Com isso Você tem força suficiente Para dar certo Para as coisas acontecerem Você passar um mês melhor Mesmo diante de tanta energia negativa Que pode se apresentar para vocês O importante aqui é ter força Força de vontade Buscar Sempre que for necessário Buscar auxílio Tá Se você precisa da ajuda de alguém Não tenha medo De pedir ajuda De buscar ajuda Porque com a ajuda de outra pessoa Eu vejo aqui como se fosse Uma outra Uma mulher Uma outra pessoa Em especial uma mulher Te ajudando Tá Te ajudando E te orientando E assim você De alguma forma Se sentindo melhor E mais motivado Mais motivada A continuar na sua jornada No seu caminho Nesse mês de maio Tá bom É um mês onde muitos de vocês Vão ter muitos sonhos Tá Os sonhos que eu me refiro Não são sonhos Em si de fazer algo Não São sonhos de sonhar realmente De fato Pesadelos Podem acontecer É Viagens astrais Desdobramentos Você que faz viagem Né Que é Tá praticando A questão da viagem astral Tá Esse mês de maio Traz uma energia Muito positivo Pra vocês Tentarem Né Fazerem técnicas De viagem astral Desdobramento Tá bom Muito importante Aqui Muito bacana Aqui Pra que Que isso é importante Pra você De alguma forma Espiritualmente Avançar Crescer Tá bom É Ser consciente Do mundo Lá fora Ser consciente Do mundo Dentro de você De tudo aquilo Né Da sua essência Tá certo Então esse mês de maio Traz isso Muitas vezes Esse mês de maio Vocês vão se sentir Desmotivados Desde o iniciozinho Aqui dessa leitura Eu já vejo Né Essas questões aí De tristeza Muitas vezes Tá Desmotivação Agora eu digo o seguinte Aqui pra você Essa desmotivação Que acontece Essa baixa Tá Só acontece se você Realmente deixar Tá bom Se você Enxerga Nessas Dores Nessas Nesses momentos Difíceis Oportunidades Você tende a elevar O seu campo Vibracional Tende a Atrair energias Positivas As coisas fluírem Pra você Darem certo Então Exige de você Nesse mês de maio Muita mudança Mudanças Geralmente Não são fáceis Pra ninguém Tá Mas é preciso E como havia Mencionado Né Aqui eu vi Como se Muitos de vocês Precisassem Da ajuda De pessoas Em especial De uma mulher Uma mulher Ajudando aí Nesse mês de maio Peça ajuda Peça Orientação Sempre que for necessário Aqui Peça ajuda Que você consegue Tá bom No amor Nos relacionamentos Eu vejo aqui Um mês Onde tem Muitos altos E baixos Acontecendo Nas relações Tá É um mês Onde Muitas vezes A tristeza Né De Discussões De problemas Do dia a dia De forma geral Pode tentar Atrapalhar A relação De vocês Tá bom Mas É aquela História É somente Ter diálogo É somente Conversando Fortalecendo Estando Mais próximo Identificando Né Tendo A capacidade De identificar O que Que tá Atrapalhando O que Que tá sendo Desdentificado Desnecessário Né Nessa relação Aí Então Se desapegue Desse Desnecessário Pra evitar Conflitos Pra evitar Problemas Tá No meio Do mês De maio Eu vejo A oportunidade De trabalho Pra aqueles Que estão Desempregados Tá Eu vejo Algumas oportunidades De entrevistas Tá Pelo menos Umas duas Três entrevistas Né E uma dessas Entrevistas Dando certo Tá Outra Outras Sendo Respostas Negativas Mas aqueles Que estão Em busca De um trabalho É um mês Sim Muito Importante Mesmo Com crise Mesmo Com dificuldade Tá Bom Mas você Tem que Lutar Aqui Pelo Seu Né Pelo Seu Momento Tá Bom Pelo Bem-estar Da sua Família E você Fazendo Isso Fazendo Entrevistas Continuar Deixando Currículos Mesmo Que as Coisas Sejam Difíceis Mesmo Que seja Pela Internet Meio Virtual Mas Você Consegue Tá Não Vai Ser Um Dinheiro Tão Um Salário Tão Bom Como Você Queria Mas É um Salário Que te Ajuda A passar Por Esse Período De Crise Que Estamos Vivendo Que As Coisas Estão Acontecendo Lá Fora Tá Certo É um mês Onde Muitos De Vocês Vão Ter Que Se Desapegar De Alguma Forma De Sentimentos Negativos As Coisas Não Estão Dando Certo Não Dão Certo Na Vida De Vocês Porque Vocês Se Prendem Muitas Sentimentos Negativos É Preciso Deixar Soltar Deixar Ir Deixar Fluir Pra Poder Você Chegar A Um Ponto Onde Você Né Alcance Alcance Vitórias Alcance Resultados Positivos Aí Tá Bom Então O que A Café Mancia Vem Trazendo Aqui Pra Você É Isso É Desapegar Desapego Desapegar De Sentimentos Principalmente Sentimentos De Coisas Negativas Que Só Atrapalham Você Tá Bom É Muito Importante Nesse Mês De Maio Isso Pra Vocês É Um Mês De Força Gente Minha Gente Tá Força Vamos A luta Vamos A batalha Que Tudo Vai Dar Certo Aí Pra Vocês Tá Bom Então Gente É Isso Aí Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Leitura Se Você Gostou Deixe O Seu Like Comenta Compartilhe Principalmente Se Inscreve Nosso Canal Caso Você Ainda Não Seja Inscrito Não Seja Inscrito Ative As Notificações Aí Pra Receber Os Nossos Vídeos Sempre Sempre Em Primeira Mão Meu Muito Obrigado A Vocês Que Já São Inscritos No Canal Eu Desejo A Tchau Tchau Tchau